Nem toda radiofrequência trata gordura localizada e nem sempre a radiofrequência utilizada para o tratamento de rejuvenescimento facial vai promover a diminuição do tecido adiposo nesse local. Muitas pessoas ficam com receio de utilizar radiofrequência na região do rosto com medo de promover a diminuição de gordura nesse local. Outras pessoas querem utilizar para diminuir papadas, por exemplo, diminuir a gordura nessa região, mas não sabem como utilizar. E eu já adianto para você que existe sim diferença entre tratar gordura e tratar a pele com a radiofrequência. O primeiro ponto é o tempo. Para tratar gordura e ter efeitos nos adipócitos, o tempo de aplicação da radiofrequência é diferente. Se a gente deixar o adipócito exposto a um calor, temperaturas altas por 2 a 5 minutos, que é o que nós utilizamos para o tratamento da pele, de estímulo de colágeno, a gente não vai ter o cozimento dos adipócitos. Então, a gente não vai ter um efeito significativo no tecido adiposo e diminuição desses adipócitos. O tempo de aplicação da radiofrequência para o tratamento da gordura localizada é de mais ou menos 10 minutos. Então, o tempo vai ser fundamental para a gente poder diferenciar. Quando a gente vai tratar a pele, a gente vai utilizar tempo menor. Então, a gente vai ficar por 2, 5 minutos mais ou menos. E para tratar a gordura localizada, a gente vai precisar ficar um tempo maior, né? 10, 12 minutos mais ou menos. O segundo ponto é com relação ao tipo de ponteira. Se ela é monopolar ou se ela é bipolar. A ponteira bipolar, ela tem uma ação mais superficial. Então, ela fica concentrada em tecidos mais superficiais. A ponteira monopolar, a gente consegue ter uma ação mais profunda. Então, a gente consegue atingir o tecido adiposo. Se a sua radiofrequência é bipolar, né? Tem uma ponteira bipolar, ela não vai ser eficaz para o tratamento da gordura localizada. Vai ser excelente para o tratamento de pele, estímulo de colágeno. Mas para uma ação no tecido adiposo, ela não vai ser a ideal. A ideal é a radiofrequência com ponteira monopolar. Porque ela vai ter uma ação mais profunda e a gente vai conseguir, de fato, ter uma ação no tecido adiposo. E o terceiro ponto é com relação à frequência do seu equipamento. Nós temos radiofrequências com frequências mais altas e radiofrequência com frequência mais baixa. Quanto mais alta for a frequência, mais superficial a ação dessa radiofrequência. E quanto mais baixa for essa frequência, mais profundo essa radiofrequência ela consegue atingir. Então, se a sua radiofrequência tiver uma frequência mais alta, 2 MHz, 1 MHz, ela vai ter uma ação mais superficial. Se ela tem uma frequência mais baixa, aí a gente vai conseguir promover efeitos no tecido adiposo. Que a frequência ideal é em torno de 640, 650 KHz. Acredito que você já percebeu que para a radiofrequência atuar no tecido adiposo, vários fatores vão precisar ser avaliados. O tempo, então a gente precisa na hora da aplicação, aplicar a radiofrequência com o tempo mais prolongado, 10 a 12 minutos. A gente vai precisar avaliar a ponteira. A ponteira ela precisa ser monopolar. E também precisamos avaliar a frequência, em torno de 640 KHz. Tudo isso aí vai ser importante para que a gente consiga, de fato, ter uma ação no tecido adiposo. Então, se você possui uma radiofrequência bipolar, não adianta o tempo, você não vai conseguir ter uma ação no tecido adiposo. Porque essa ponteira, por si só, ela vai promover uma ação mais superficial. Então, a gente não vai conseguir ter uma ação mais profunda e atingir o tecido adiposo. Então, a radiofrequência, ela necessariamente precisa ser monopolar. Então, as bipolares a gente pode utilizar na região do rosto sem problema nenhum. Mas é claro que a gente vai respeitar o tempo. Para a gente poder promover estímulo de colágeno, a gente não precisa ficar 10 minutos ali na área, né, realizando a aplicação da radiofrequência. A gente precisa ficar de 2 a 5 minutos. Então, também não tem por que a gente ficar aí um tempo muito prolongado. Não é, né, quanto mais melhor, não. A gente tem ali que respeitar o tempo certinho para a gente não promover complicações e reações indesejadas. Então, se a sua radiofrequência é bipolar, ela não vai ter ação no tecido adiposo, nem se ela tiver uma frequência mais baixa. Então, a minha radiofrequência, por exemplo, ela tem 600, ela chega, né, até 640 kHz, tem 1,1 MHz, 1,2 MHz e 2,4 MHz. Mas ela tem uma frequência mais baixa, de 640 kHz. Só que ela só tem ponteira bipolar. Então, ela não vai ser eficaz para o tratamento de gordura localizada. Então, faça sempre essa análise também. E o outro ponto vai ser com relação à frequência, né, como eu acabei até de falar. Então, se você tem uma radiofrequência que ela é monopolar, mas a frequência dela é de 12,4 MHz, ela vai ter uma ação mais superficial. Então, a gente precisa combinar tudo isso. Por isso, se você quiser utilizar a radiofrequência para promover uma ação no tecido adiposo, a sua radiofrequência, ela pode ser capacitiva ou resistiva, isso aí tanto faz. A temperatura que a gente vai atingir, 41, 42 graus. Eu nem falei muito em temperatura, porque a temperatura aqui, no caso, ela vai ser igual, né, igual à temperatura que a gente vai utilizar para tratamento de pele. Então, se a gente quer, né, tratar flacidez, rejuvenescimento, a gente vai utilizar uma temperatura de 40 a 42 graus, mais ou menos, para o tratamento do tecido adiposo também. Por isso que eu não foquei na temperatura. Eu falei do tempo de aplicação, da frequência da radiofrequência e da ponteira. Então, são esses três fatores aí que vão importar para a gente. E aí, voltando, né, se você quiser utilizar a radiofrequência para o tratamento de gordura localizada, você vai precisar utilizar a radiofrequência com a ponteira monopolar, para a gente conseguir atingir, né, tecidos mais profundos, a frequência de 640 kHz, para a gente também ter essa ação mais profunda, e o tempo de 10 a 12 minutos. Então, não tenha medo se você tem aí uma radiofrequência monopolar, por exemplo, e você vai fazer um tratamento de rejuvenescimento facial. Porque no tratamento de rejuvenescimento, para a gente promover, né, estímulo de colágeno, aquela coisa toda, a gente vai utilizar tempo de aplicação de 2 a 5 minutos no máximo. Então, só pelo tempo, a gente já não vai promover, né, todos esses efeitos no tecido adiposo. Então, você pode utilizar isso sem problema nenhum. Agora que você já ouviu toda essa explicação aí, me conte como é a sua radiofrequência. Ela é monopolar, é bipolar, as duas é resistiva, capacitiva, quais são as frequências? Ela trata a pele e gordura, ou ela só trata a pele? Conta aí pra mim tudo. Eu já falei um pouquinho da minha, né? A minha radiofrequência, apesar dela ser multifrequencial, então ela tem várias frequências, frequências mais altas atuando níveis mais superficiais e frequências mais baixas, né, para atuar níveis mais profundos, ela é bipolar. Então, mesmo com essa frequência mais baixa, então eu tenho, ela chega até 640 kHz, eu não consigo tratar gordura localizada porque ela é bipolar, ela é resistiva no meu caso, né, o caso da minha ela é resistiva, mas não é nem por isso que eu não consigo tratar gordura, como eu já falei aqui no vídeo, é mais por conta, né, da ponteira que é bipolar. Então, por ser bipolar, a gente tem uma ação ali mais superficial, mesmo que a frequência do equipamento, ela seja mais baixa. Ainda assim, a gente não consegue, né, fazer com que ela tenha uma ação significativa no tecido adiposo. Então, a minha radiofrequência, ela é perfeita para o tratamento de pele, para o estímulo de colágeno, mas para o tratamento da gordura localizada, não. Eu teria que investir em uma ponteira monopolar. Aí, sim, né, eu já conseguiria atuar nesse tecido adiposo. Mas me conte aí da sua, que eu quero saber como é que é a sua. Para você que gosta do nosso conteúdo e quer apoiar o nosso canal, clique no botão Seja Membro. Se você é estudante ou profissional da área da estética e quer aprender mais comigo, abaixo desse vídeo, na descrição, tem vários links com produtos, cursos, consultoria, olha lá o que mais te interessa e clica para você ficar ainda mais perto de mim. Antes de sair desse vídeo, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrita, para não perder nada. Eu te espero no próximo vídeo. Beijo! Tchau, 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 tchau.